Olá, crianças! Sejam bem-vindas ao Manta de Histórias. Eu sou a Mari e nesse quarto episódio vou narrar para vocês O Pequeno Polegar, uma história escrita por Charles P. Rowe e disponível no site dominiopublico.gov.br. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobre, com sete filhos pequenos. O caçula era magro e fraco, mas também esperto e inteligente. Ele recebeu o apelido de polegar por ser muito pequeno ao nascer. Naquele ano difícil, estava tudo escasso e já não havia mais o que comer. Os pais estavam desesperados com tanta miséria e com tantos filhos para alimentar. Certa manhã, todos foram para a mata apanhar lenha e frutas silvestres. Mas os sete irmãos acabaram se perdendo dos pais. Quando perceberam que estavam sozinhos, começaram a chorar, exceto o polegar, que não desanimou e encorajou os irmãos a procurar o caminho de casa. Infelizmente, quanto mais caminhavam, mais se perdiam. Quando a noite chegou, começou a chover e a fazer muito frio. E ao longe, lobos uivavam. Os seis pequeninos estavam amedrontados. Polegar subiu numa grande árvore e lá do alto viu uma casa meio distante. Então, desceu da árvore e começou a andar na direção daquela casinha. Quando chegaram, viram que a casa era imensa e assustadora. Polegarzinho bateu à porta e uma mulher veio abrir. — Quem são vocês, crianças? O que querem? — Senhora, estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós. Estamos com fome e precisamos dormir — disse polegar. Coitados, vocês estão mesmo sem sorte. Esta é a casa de meu marido, um gigante devorador de criancinhas. A esposa do gigante tinha bom coração. Permitiu que os sete irmãos entrassem. Mas não demorou nada e eles ouviram passos pisadas fortes. Era o gigante que voltava. A mulher correu, escondeu as crianças debaixo do armário, escondeu as crianças debaixo do armário e foi abrir a porta. Logo que passou pela porta, o gigante começou... — Hum! 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 — parejou de um lado e de outro, dizendo... — Hum! Hum! Sinto o cheiro de crianças! Imagine! É o cheiro da janta — disse a esposa tremendo de medo. Mas ele não se deixava enganar. Guiando-se pelo faro, encontrou os sete irmãos escondidos embaixo do armário. — Muito bem! Muito bem! Aqui tem uma ótima refeição! — Não! Assustada, a esposa lembrou ao gigante que o jantar já estava pronto. O gigante concordou que eles descansassem um pouco, mas pretendia comê-los no dia seguinte. A mulher levou as crianças para dormir no quarto onde já estavam dormindo as sete filhas do casal. Apesar da escuridão, Olegar reparou que as filhas do gigante usavam coroas de ouro. Com medo que o pai delas aparecesse no meio da noite, trocou o gorrinho dele e dos irmãos pelas coroas de ouro das meninas. De madrugada, o gigante acordou e foi ao quarto das filhas. No escuro, aproximou-se da cama dos meninos e, tateando, percebeu as coroas de ouro. Então, aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã e jogou todas as crianças num saco. Depois, levou o saco para a cozinha e acendeu o fogo, pondo água para ferver. O legar acordou os irmãos e explicou sobre a troca de gorrinhos e coroas para enganar o gigante. E concluiu, devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde. Silenciosamente, saíram daquela casa e foram para a floresta. Quando o gigante percebeu o que aconteceu, ficou bravo, calçou suas botas mágicas, que o tornava muito veloz e partiu para a perseguição. O polegar, muito alerta, viu chegando e se escondeu com os irmãos em uma caverna. Como o gigante tinha corrido muito, ficou cansado e precisou parar e descansar um pouco. Acabou dormindo. O polegar aproveitou a situação e pediu aos irmãos que fugissem. Depois, aproximou-se do gigante e, com muito cuidado, descalçou-lhe as botas mágicas. Eram imensos aqueles calçados do gigante, mas, por serem mágicos, logo se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. Agora sim, disse decidido, andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar as nossas vidas. Partiu o calçado com as botas que, a cada passo, percorriam sete léguas. Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio gigante. Após algumas horas, chegou a um reino distante que estava em guerra. Logo, soube que o rei Dali recompensaria, com uma fortuna, a pessoa que lhe trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto como era, polegar foi para a região do combate, auxiliado pelas botas velozes. Quando retornou, levou excelentes informações para o rei, que, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado e ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas de ouro. No dia seguinte, polegar calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, inclusive, pelos seus irmãos, que tinham conseguido voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente polegar, todos viveram felizes, desde aquele dia, com muita fartura. Música Música Música